olá galera beleza tudo bem com vocês espero que sim gente olha só o vídeo de hoje é um passeio aqui no hospital na barra galera vou fazer esse vídeo e mostrar para vocês acompanhe olha só gente onde é que nós estamos nós estamos aqui na Ayrton Senna e aqui o hospital aqui na barra galera Ayrton Senna aqui é onde tem esse conjunto aqui de lojas de comércio gente vou fazer esse vídeo aí acompanha aí no canal do Mariú gente vou entrar aqui dentro desse conjunto de prédio aí tem bastante loja olha só gente como é que tem bastante loja aí vou mostrar para vocês acompanha aí aproveita e se inscreve aí no canal do Mariú gente então gente olha só aqui é a entrada para o povo que entra a pé e logo aqui em frente é o povo que entra de carro para os estacionamentos gente é na altura do 5.500 gente olha só a altura do número 5.500 aqui na Ayrton Senna e aqui a entrada galera show de bola vamos fazer esse passeio aí no hospital e mostrar para vocês acompanha aí no canal do Mariú e se inscreve ativa o sininho para receber as notificações aqui a gente vai entrando a pé o carro deixei ali no estacionamento gente é só 15 reais é barato a beça hospital barra shopping o seu mercado de rua da barra da tijuca inaugurou em outubro de 2015 o hospital é um empreendimento seguir são mais de 6 mil metros quadrado distribuído em área externa o shopping está localizado numa das principais avenidas da barra da tijuca e tem como objetivo oferecer um comércio popular o hospital da barra tem ótimas ofertas de preço e incrível espaço gastronômico se você é carioca vai amar conhecer o hospital da barra como uma opção segura de compra e lazer olha só gente aqui em frente também tem a loca lisa olha só e é bem grande galera isso aqui bom então gente agora vou ter que andar de carro aqui por dentro desse conjunto de prédio aqui comercial gente tem bastante loja olha só tem restaurante todo tipo de loja gente olha lá tem a loja requinte lá lá e lojas e mais loja galera eu não conhecia isso aqui vim conhecer e mostrar para vocês e olha só gente tem lanchonete tudo aqui tem restaurante aí já tem uma lanchonete aí não tá cheio de gente que agora é meio dia galera tem pouca gente mas mais tarde a parte da tarde fica lotado de gente isso aqui principalmente final de semana e então gente aquela área ali é a área dos restaurante gente essa parte aí ó a área dos restaurantes tem bastante restaurante vamos passar lá mostrar para vocês olha só gente tem o barro do adão e tudo aí ó só show de bola eita dinossauro é bem legal galera isso aqui muito tipo de loja lojas de bicicletas também olha só gente aqui no rio de janeiro tá maior febre essas lojas de bicicleta elétrica gente olha só a loja de bicicleta elétrica aqui ó a bicicleta elétrica que tem para vender aqui também tem bastante bicicleta para vender aí na loja só presta atenção galera como é que as lojas aqui é legal os prédios sempre são só de três andares olha só que quadro lindos aí olha só essas lojas de coisas de casa vocês vêem no canal da baimari ferreira entra lá e assiste olha só gente agora entrei em outra quadra aí eu tenho que ser de carro entra numa quadra sai na outra porque é bem grande isso aqui então gente olha só isso aqui galera são 12 blocos é de 1 a 12 olha essa placa aí gente olha só aí como é grande eu tenho que de carro entrar num entrar no outro e mostrar para vocês verem aí um lado e outro aí é bastante loja tem aqui parece que só não tem é carro e cardelé casa baía essas paradas assim casa em vídeo não tem mais os outros tipos de loja tem bastante e estamos chegando novamente na área dos restaurantes aqui tá fechado eu vou contornar olha só a gente o restaurante e mostrar para vocês aqui entrando na rua e saindo na outra galera vocês verem como é que é aqui a parada o legal tem bastante estacionamento gente o estacionamento aqui é 15 reais mas você usa 12 horas gente o estacionamento aqui é 12 horas aqui dentro qualquer lugar você entra lá na entrada pega o ticket e na saída você paga tem o guichezinho de receber lá os 15 reais 15 reais só por 12 horas galera show de bola hein aqui nós estamos entrando na área do bloco 6 olha só gente isso aqui como é que é você que é turista que vem aqui passear pelo rio de janeiro dá um pulinho aqui na barra gente vem visitar aqui esse hospital aqui que tem bastante loja e os preços é bom gente eu vim falando com bacaninha ali os preços aqui são bons galera essa área toda aí gente é dos restaurantes olha só olha só gente a loja tacadão aí na frente olha só tacadão posto 13 gente aí olha só é bem grande gente essa loja aí olha só como é que tem mercadoria lá dentro a vessa e aí olha só gente mais área dos restaurantes aí olha só como é que é isso aí tá cheio de gente os restaurantes então gente olha só entrei ali na rua 6 agora estou em outra rua e aí aqui contornando gente aqui é o fundo de algumas lojas mas eu fazer o contorno aqui e acessar o lado da saída olha só bem murado em volta e aí 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 a altura do bloco 10 gente ali na frente a saída e vamos sair lá do outro lado mas é bem legal isso aqui Deu pra vocês verem bastante como é que é as lojas aqui Show de bola, gente E a rua do bloco 6 E ali na frente é a saída Deu pra vocês perceberem direitinho, gente Como é que é isso aí, olha só E aqui é a saída, galera, olha só Aqui nós vamos sair lá do outro lado Então, galera, este foi o vídeo de hoje Espero aí que vocês tenham gostado Se inscreva aí no canal, dá um like aí Ative o sininho pra receber as notificações E o canal do Mariu tá fechado com vocês Mostrando a cidade do Rio de Janeiro Hoje eu mostrei o hospital aqui na Barra, gente Valeu, até o próximo vídeo